Aurora Boreal no Polo Norte, Pirâmides do Egito, Deserto do Saara, Dubai a mil metros de altura, Geleira da Era do Gelo. Eu já vi de muita coisa, mas estátuas submersas? Essa foi a primeira vez. Esse mergulho com duas gringas foi o suficiente para eu chegar à seguinte conclusão. O Aquilanolasco não sabe nadar. Bali é uma ilha paradisíaca na Indonélia, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, praias de areia branca e águas cristalinas. O destino oferece uma rica cultura com templos magníficos, cerimônias tradicionais e uma atmosfera espiritual única. É um paraíso tropical que encanta visitantes com sua beleza natural e experiências inesquecíveis. Mas antes de começar esse vídeo, se você tem interesse em participar da nossa turma de inglês para você aprender inglês sozinho, ou você que tem interesse de morar fora, viajar o mundo, ter a liberdade financeira e geográfica para estar onde quiser, relacionar com pessoas do mundo inteiro, aprender sobre novas culturas, participar do nosso Discord secreto, onde a gente troca ideia praticamente todos os dias. Se ajuda e se motiva em prol de um objetivo comum. Eu vou deixar um link na descrição para você entrar no grupo da Zion Academy. Lá você vai ter acesso a tudo isso por um preço muito acessível. Então entra lá agora, porque as vagas estão para fechar a qualquer momento. Seguindo viagem, a gente continua com o Monkey Temple, também conhecido em português como a Floresta Sagrada dos Macacos em Bali. É uma atração icônica localizada em Ubud. Esse santuário abriga uma exuberante floresta tropical, habitada por uma comunidade de macacos balineses conhecidos como Macacos de Baltar. Os visitantes têm a oportunidade única de interagir de perto com esses simpáticos e curiosos animais em seu ambiente natural. A Lutia amou ir nesse lugar. Como eu disse, ela ama os animais, como diz a música do Charlie Brown. Então, é a paixão dela. Mas, além da presença dos macacos, o local também possui templos hindus antigos, o que torna a experiência ainda mais fascinante, enriquecedora e espiritual. O templo é um destino imperdível, onde a natureza e a cultura e a vida salvagem de Bali entrem em harmonia cativante. É um passeio bem romântico também para você fazer com a sua parceira ou com os seus amigos. Eu, particularmente, sou uma pessoa meio nervosa quando eu chego perto de animais selvagens. Eu até fui nesse templo contra a minha vontade, porque eu, particularmente, acho um pouco perigoso. E o problema é que se o animal te ataca, você não pode atacar de volta, porque esses animais são sagrados. Esses macacos do templo, eles são sagrados. Então, se ele te ataca e você dá ali nele um soco, você acaba na cadeia. É essa a ideia. E eles pulam em vocês, eles são bem astuciosos e você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar sempre assistindo. Eles normalmente vão atrás de garrafa, qualquer coisa que você esteja segurando, ou uma chave, alguma coisa, por exemplo, celular com chaveiro, alguma coisa que esteja de pendurada. Eles vão atrás mesmo, eles pegam. E se você não os deixar pegar, você ali trava uma briga com os macacos e você não pode atacar eles de volta, como eu disse. Então, é uma situação bem traiçoeira. Mas, com a gente, deu tudo certo. Não tenho nada a reclamar. Ocorreu tudo bem, na medida do possível. E uma dica. Não tente ir nos macacos por si só. Existem uns camaradinhas lá que eles estão pegando tipo um caixa 2 para você sentar e tirar uma foto com os macacos. Vale muito a pena, porque eu sou a pessoa que, principalmente em viagem, eu não gosto de perder tempo demais para fazer as coisas. Então, facilita o processo. Você vai lá, tira uma foto com o macaco e depois você pode andar no parque, fazer o que você quiser. É um lugar bem pacífico. Você sente mesmo que você está em uma terra sagrada. E vale muito a pena esse passeio. Então, continuando a nossa viagem. Como eu disse, no último episódio, nos últimos episódios, a Emma acabou travando no aeroporto. Ela não pôde sair da Austrália porque o passaporte dela estava danificado. Você vai, Fê. Você vai, Fê. Você vai, Fê. Você vai, Fê. Essa é a minha coffee. Essa é a minha coffee. Ei, Fê. Ei, Fê. O que é? Fê. Oh, can I hear a honra? A minha f*** é a f*** é a f***. very, very quick passport. Had to redo my COVID passport. Had to redo everything. And we are here. We are. Are you happy now? Very happy. I'm so excited. Ei, 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 ei. A Lutia não estava nem abrindo os olhos Porque aquilo ali já era 3 horas da manhã Uma vez que ela chegou muito tarde E vamos seguir viagem Estava rolando um festival lá em Bali Onde eles usam essas estátuas Um festival onde eles fazem toda uma cerimônia Contra os demônios Enfim, né? Os bichos ruins da religião deles E aqui é a gente indo Para Guileti Na verdade a gente já estava em Guileti Indo para o nosso mergulho nas estátuas Eu estava bem preocupado Porque na noite anterior A Lutia sofreu um acidente A gente estava andando de bicicleta Na ilha As pessoas andam de bicicleta Não tem carro, não tem moto Só tem carroça e bicicleta Que é uma ilha bem pequena E como eles querem manter o paisagismo natural da ilha Eles preferiram não usar veículo motor E a gente estava voltando para o Airbnb à noite Estava bem escuro A Lutia tropeceu uma pedra com a bicicleta E bateu o dedo Arrancou toda a unha dela Eu fiquei bem preocupada Ela queria vir para o mergulho Eu não queria fazer o mergulho com ela daquele jeito Mas ela insistiu O mergulho com ela O que é isso? Eu acho que eu tomou um pouco de dormir antes da noite, porque foi um pouco tranquilizado. O que? Você pode ir embora? Eu não sei Eu não sei Eu não sei At least I'm a supportive girlfriend Ok O que você tem que fazer? 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 Eu tenho que fazer Eu não sei Eu não sei O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Não é só a água Não, é só a água Não, é só o vermelho O que você tem que fazer? Não, é ok É porque você tem que fazer É porque você tem que fazer Você fica muito bem É que você tem que fazer Não, não é? É porque você tem que fazer Tinha a gato Isso é assim Como você tem que fazer? Eu tenho que fazer Minha 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 Bom, hein? Bom? Muito melhor, sim. Muito melhor, hein? Muito melhor. Vale a pena demais visitar esse lugar. Esse foi o passeio que a gente fez. Eu enchendo o saco da Lutia porque ela não queria ir no cavalo de jeito nenhum. Uma vez que esses cavalos são bem pequenos e qualquer ser humano vai ficar muito pesado pra esses cavalos, né? Pelo jeito eles aguentaram o tranco. Eu não faria de novo. Se eu fizesse, eu escolheria cavalos melhores. A gente pegou o primeiro que a gente viu e parece que esses cavalos estavam bem magrinhos mesmo. O meu estava sofrendo muito para me carregar, mas a gente continuou até o fim da viagem. Valeu demais ter visitado esse lugar. Como é, Fê? Não, não faz. Como é, Fê? Essa foi a minha passagem por Giliti, na Indonésia. Lembrando que Giliti não é Bali. É uma ilha da Indonésia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também tem um sonho de viajar no mundo, se você quer alcançar a sua liberdade financeira e geográfica, se você quer aprender inglês, abrir portas de oportunidades infinitas pelo mundo inteiro, ganhar em dólar, euro, libra, esterlina, ampliar o seu portfólio e expandir a sua mente, clica no link abaixo. A gente vai abrir vagas no curso de inglês em breve essa semana. Então, fica ligado. E se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like e comenta aí coisas que vocês querem ver das minhas viagens. Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia. Até logo.